O marinheiro deste velho canselheiro Dedicado companheiro, pequeno berço do povo E navegando, a idade foi chegando E o cabelo branqueando, mas o tejo é sempre novo Todos moram numa rua, a que chamam sempre sua Mas eu cá não os invejo O meu ar é sobre as águas Que dançam as suas mágoas E a minha rua eu tejo Às vezes uma pessoa E a idade não perdoa Faz morrer o coração E eu vi ao então sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Que dançam as suas mágoas Que dançam as suas mágoas As rosas amam dos jardins de Adonis Essas volucros amam Lídia, rosas Que é o dia em que nascem E esse dia morrem E que o seu perfume suavize o momento Sem o dia em que nascem Em esse dia morrem E o dia em que nascem E o dia em que nascem E o dia em que nascem